Membros da comunidade coreana visitaram o Legislativo Iguaçuense em busca de apoio para um festival cultural que será realizado em Cidade do Leste. A ideia é difundir a cultura na Tríplice Fronteira, integrar os povos em uma grande celebração, com danças e atividades típicas. Nosso propósito é pegar a nossa cultura e manter também, e também para a identidade, para ter também, e também conhecer as nossas culturas, nossas músicas para toda a gente também e difundir. E a arrecadação que vão fazer é para o nosso instituto, para a nossa escola. Isso para nós é muito importante porque nós temos várias entidades, nós temos várias etnias que moram aqui na região, isso mostra a força da região trinacional de fronteira. E para nós, assim, é uma grata surpresa tê-las aqui conosco e com certeza, no que pudermos estar apoiando, estaremos aí ajudando. Câmara de Foz, a câmara de todos nós.